Abreu Júnior, arquiteto e curador da Mostra Casa Nova, nos recebe em seu novo endereço em Florianópolis. Um loft urbano e super conceitual. Abreu Júnior, arquitetura de interiores, fala-se muito em projetos, conceitos. Você quis seguir essa linguagem aqui no loft? Então, na verdade o conceito foi na minha própria história, nas minhas memórias afetivas, emotivas. Eu quando, na época da faculdade e tudo, eu experimentei um pouco do teatro, um pouco de dança, um pouco das artes em geral, um pouco de pintura. Então eu acho que nesse projeto eu resolvi colocar um pouco de cada coisa. Então aí aqui no loft eu tenho um pouco essa parte teatral, cênica. Essa cortina vermelha é uma síntese disso? É, essa acho que é a grande fedete aí do espaço. Inclusive o vermelho, ele é forte. Então é o grande pano, literalmente, de fundo da sala. Ele é impactante. E completando essa dramaticidade, a iluminação. Esportes, sérios, tudo aqui também. É, a ideia é essa brincadeira com os esportes. Foi criado um esportes, um tom prata. Mas a gente pode trocar o que a gente chama no teatro a gelatina. É uma película fininha que a gente coloca na frente do esporte. Então a hora ela está mais avermelhada, que eu quero ressaltar o tom do veludo vermelho. A hora eu quero deixar mais claro o ambiente, eu tiro essa gelatina. Ou um tom mais azulado, um tom mais, digamos, uma baladinha em casa. Uma sugestão legal até para quem quer dar um ar cênico em casa, sem rebaixar versos, sem gastar muito. É um bom custo-benefício essa luminária? É, eu usei uma calha, a eletrocalha, que é super barato. Os esportes também têm um custo bem acessível. Então não tem nada de custo fora do mundo, digamos, para todo mundo, digamos. Perfeito, super. E fora isso, ainda dentro do palco, tem mais um detalhe aqui. Eu fiz um desnível. Esse desnível, ele tem várias funções aqui no espaço. Ele cumpre uma função que as janelas aqui no apartamento, ela tinha um peitorio alto. Então ela diminui a sensação de um peitorio alto, então ele fica um pouco mais baixo. Eu consigo ver o exterior, a piscina, de um ângulo melhor. Cria um espaço delimitado para o jantar e para o estal. Eu queria ficar mais aconchegante. Além do que, como aqui é um duplex, ele perde aquela sensação de parece que o andar superior está tão longe. Então quem está nessa três degraus já acima, parece que não é tão longe o andar superior. A gente não fica com aquela preguiça de subir para o andar superior. Parece que é mais aconchegante visualmente. Um apartamento bem urbano também. Cinza, alusivo ao concreto em algumas paredes. Preto, sem medo da cor, forte. É, o preto cinza remete a um lugar urbano. Por isso tem o contraponto da cortina. Sempre tem os acessórios, daí a fruteira, as peças de decoração, para dar uma alegria. Já que o piso também já era claro, e o teto já era branco. Então acho que já vai uma mistura boa. É, a maioria dos móveis são soltos. Um caráter mais leve, né, Gisela? A gente não quis dar uma carregada para favorecer esse esquema de loft. Quero movimentar, a gente leva tudo para um canto, faz uma festa. A bandeira de diretor também, de novo, remetendo à história do teatro. Isso, tudo faz lembrar essa história do teatro, cinema. Aqui você não explorou estantes altas, mas vários nichos também. É, a história da estante, uma estante horizontal, que no fundo eu coloquei espelhos para dar a sensação que são vazios e que a janela horizontal que está acima lá, ela desce. Então, como eu comentei antes, me incomodava um pouco a janela muito alta, a peitura e o alto. Então aqui a estante horizontal, ela tem a sensação que ela continua atrás, que ela é vazada. E o nicho para acomodar meus livros, que eu gosto, muitos objetos, as cadeirinhas, né? Então, aqueles objetos que me trazem essas memórias afetivas, fotos e tal. Então, dica aí, espelho no fundo da estante ou do nicho, espelho sempre, em espaço reduzido. É, o espelho, ele aumenta o espaço, como diz o meu amigo Lavorez Machado, na dúvida, coloque espelhos. É verdade, ele saiu com essa outro dia. E esse nicho aqui já faz uma continuidade, faz um L? É, ele já dá um acabamento, já faz a parte de acabamento da cozinha. É uma cozinha pequena, eu assim, não cozinho muito, mas é o necessário para fazer ali pequenos almoços e tal, convidar um amigo, uma turminha e experimentar alguma coisa. Tem um balcão refrigerado, para quem é melhor, tem sempre uma pevidinha gelada ali, bom anfitrião, que eu sei, todo mundo fala. Isso, uma cervejinha, alguma coisa. Então, acho que já compõe aí a cena do final de semana. E as escolhas do Star? Um sofá que ele tem uma, são dois módulos, que ele é meio coringa. Ele juntando nesse sentido, ele faz uma cama de casal. E no sentido oposto, ele faz uma cama de solteiro. Então, ele é super coringa. Dois pufos também, que sempre agrupa mais gente, quando vem aquela turminha. Eu notei também, Abreu, que você não gosta muito de abajur, né? Pois é, né? Eu acho que isso já é uma influência bem francesa mesmo, né? O francês tem muito livro e abajur, né? Tu vai na casa de um francês, isso eu fiquei, morei um tempinho lá, e acho que foi a influência que eu peguei da França. Esse preto é do Philip Star? Sim. E esses aqui lembram um teodolito, aquele instrumento de medida? Isso, é de uma loja da Casa Design, da Estúdio. Estúdio Conceito. E aqui mais um teodolito. Mais um teodolito também, essa história de tripé, né? Lembrando um compasso. Esse aqui ganhou uma luz azul. Isso é fazendo tudo, dá uma luz mais boate, mais noite. E arte, o papel da arte nesse loft? Tem um painel que é do Rodrigo de Aro, e no lavabo tem outro polígono de Aro. Assumindo o lugar do espelho até. Isso, isso. Um preto e branco e um colorido. É um artista local, assim, que eu acho que é internacional, né? E em cima eu tenho uma Neuza Lourita Leite. A primeira vista, quem sobe, vê só um escritório. Mas, na verdade, é a suíte também. Isso, em cima a gente tem dois espaços, ou melhor, três espaços que são compartilhados. O primeiro espaço é um escritório, que ele compartilha com uma cama, que é um grande daybed, que ela é escondida através de um docel. Esse docel, ele é feito por uma cortina. Essa cortina é um trilho suíço, um voal. E esse voal, ele fecha todo um cubo. Eu chamo de um cubo mágico, digamos. Eu posso projetar imagens e vira uma história de projeção. É um cubo bem escodélico, até. É, projeta-se de uma face e essa projeção rebate no teto também, no outro lado. Então depende do som, se é um som mais eletrônico, fica bem divertido, digamos. E o escritório, se está tudo fechado, aquele cubo, parece que é um local mais de concentração e tudo. Então, com espaço dinâmico. No final de semana, eu recolho essa mesa num canto para otimizar o espaço e ter mais espaço livre no final de semana. O banheiro do prédio já oferecia quiso e bancada. Eu só retirei a bancada e fiz uma espécie de um cubo também de granito. Ele oferece uma bancada um pouco mais profunda e mais ergonômica. Me liberou um pouco mais de circulação, porque essa peça, digamos, ia que era oferecida pelo condomínio, ela obstruiu um pouco a passagem. Então, me liberou um pouco mais de circulação no banheiro. Já gravamos um outro projeto seu na Praia do Campeste, na sua casa de praia lá. Você estava encantado na época, estava indo quase todo dia. E agora? Com um centro bacana também, esse loft urbano e o Campeste. Está difícil de se dividir? Então, são realmente dois pontos bem diferentes. É um contraste, porque lá eu tenho visual. Aqui é urbano, eu abro as janelas, vejo o prédio, literalmente. Então, para mim, acho que no final de semana é Morro das Pedras, Campeste. E durante a semana é aqui o trabalho, home office, loft. É isso, acho que é o equilíbrio. Encantado com os dois endereços agora. Isto, sou fiel aos dois. Contato com os demais informações no nosso site, casacetv.com.br Depois do intervalo, as atividades do Top 100. Evento que reúne os profissionais de arquitetura e design mais influentes de Santa Catarina e de todo o país, aqui no Clube Médio, no Rio de Janeiro. É um estande só.